Bom gente, bora lá então? Hoje eu consegui até vir gravar mais cedo aqui, tá fazendo um solzinho, vou falar hoje de suculenta de pequeno porte, de grande porte, porque aqui minhas suculentas são pequenas. Se eu não gosto de suculentas gigantes, tô até aqui ó, com a minha prancheta, anotei alguns tópicos aqui pra mim não esquecer. Esse era até um vídeo que eu fiquei de gravar, de postar aqui no canal há um tempo, mas aí eu acabei adiando, adiando, fui passando alguns vídeos na frente, esse aqui ficou pra trás. Mas decidi vir gravar hoje, separei aqui cinco tópicos então, que acho que dá pra explicar certinho sobre esse tema, que são preferência, espaço, preço, cultivo e tempo ou idade da planta. Então, eu vou falar sobre cada um desses tópicos, começando pela preferência. Vocês vão ver bastante eu apontando pra cá enquanto eu falo. Mas eu, Sabrina Alves, sempre gostei muito de suculentas pequenas, de equeverias principalmente. É uma coisa que varia muito de pessoa pra pessoa, tem gente que prefere eufóbia, tem gente que prefere cedum, graptoveria, hauortia. Então, depende muito de cada pessoa, mas eu sempre fui apaixonada por equeverias. Antes mesmo, né, de eu ter as minhas primeiras equeverias, eu passava horas e horas assistindo vídeos aqui no YouTube, vendo o pessoal mostrar as suculentas e eu achava, assim, coisa mais linda. Eu adoro esse formato, né, realmente, das equeverias, essas pontinhas, esse formato, assim, compacto. Quanto mais simétrica, mais bonita a suculenta é pra mim. E eu gosto muito das suculentas de pequeno porte. E aí, entro, então, no próximo tópico, que é o espaço. Eu não tenho muito espaço pra suculentas. E nessa casa aqui, eu tô nessa casa desde dezembro. Na outra casa, que foi a casa que eu comecei o canal, lá tinha mais espaço, mais espaço com sol. Mas aqui eu tô com pouquíssimo espaço pra suculentas, pouquíssimo espaço com sol. Então, já entro em outro tópico, que as suculentas de grande porte não iriam caber aqui. Elas não iriam ficar bonitas, porque elas precisam de muito sol, né, pra crescerem, se desenvolverem bem, pra ficarem aí com carúnculas, pra ficarem estressadas. Até definindo aí um pouco, né, de suculenta de pequeno porte, suculenta de grande porte, suculenta gigante. As suculentas de pequeno porte, eu acho que são aí 80, 90% das suculentas que eu tenho. E são suculentas que, mesmo adultas, elas não vão ficar gigantes, gigantes. Então, por exemplo, ó, o vasinho de Graptopetalum Pacfillum. Essa é uma suculenta que eu já tenho há mais de um ano, e mesmo a roseta, a maior roseta, ela não fica tão grande quanto essa muda aqui, ó, de Mauna Loa, por exemplo, tá vendo? Então, essa é a minha definição de suculenta de pequeno porte, de grande porte. E as suculentas de grande porte, no geral, pra mim, são as de bifloras, né, essas suculentas que, mesmo um mudinha, mesmo uma mudinha dela, ó, já vai ser maior do que uma suculenta de pequeno porte já adulta. Então, pra mim, essa é a definição de suculenta de pequeno porte e de grande porte. Todas as suculentas que eu tenho são suculentas de pequeno porte? Não. Tem algumas suculentas que eu considero, aí, um intermediário, né, elas não ficam tão pequenas assim, mas também não ficam gigantes. E eu também tenho algumas suculentas que ficam gigantes, mas que as minhas não estão gigantes ainda. E aí entra no outro tópico, que é o tempo e a idade da planta, que eu cultivo suculentas desde 2019. 2019 foi, assim, o ano que eu ganhei a minha primeira suculenta, minha mudinha de aqueveria gil, vai ganhar alguns cactos também. Então, foi a partir de 2019 que eu entrei nesse mundo das suculentas, mas eu considero que um ano, assim, divisor de águas pra mim, foi justamente o ano passado. Porque foi um ano que eu aprendi muito, quebrei muito a cara também, sofri com coxonilha, com nematóides, com tudo que é tipo de praga. Comprei muitas suculentas, né, a maioria pela internet. Então, desde 2019 que eu tenho suculentas, mas a maioria das suculentas que estão aqui são suculentas que eu comprei recentemente, né, de um ano pra cá, um ano e meio pra cá. Então, ainda são suculentas que eu considero novas, né, não são aquelas suculentas que, ai, faz quatro anos que eu cultivo. Então, a maioria não são suculentas adultas, adultas. A maioria das suculentas, eu ainda não vi a haste floral, muitos dos meus cactos ainda não floriram. Então, pra mim, são suculentas consideravelmente novas. E muitas das equiverias que eu tenho, que estão pequenas hoje, pode ser que daqui a uns dois, três anos, elas estejam bem maiores que isso. Mas, no geral, as suculentas que eu tenho não vão ficar gigantes, gigantes, né. Esse canto tem muitos e muitos vasinhos de suculentas que estão aqui comigo há pouco tempo, né. Por exemplo, ó, Equiveria Mínima chegou no final do ano passado, assim como a Mesh Campoldensis, a Willy já chegou esse ano, Tinkerbell chegou esse ano também, Equiveria Monroe chegou no ano passado, Equiveria Snow Bunny chegou esse ano. Então, eu tenho muitas suculentas que chegaram há pouco tempo aqui. Tem suculentas que eu tô ainda conhecendo o cultivo, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, no geral, eu sempre coloco aí, ai, um ano, um ano e meio pra suculenta ficar bem por aqui. Tenho muitas suculentas que não dão certo aqui comigo, até eu conseguir fazer mudinha dela. E aí, quando eu faço muda, as mudinhas vão super bem. Não sei se mais alguém sofre disso também. Ó, um exemplo disso, Gila. Eu comprei essa Gila em 2020, foi uma das primeiras suculentas que eu comprei pela internet e ela nunca passou muito disso. Sempre fica feinha. Criei coragem, decapitei aqui o caule dela com uma muda quase maior que ela. Tá feinho que não tá tomando tanto sol, mas ó, essa muda e mais mudas aqui atrás. Então, tem algumas suculentas que só vão pra frente aqui comigo quando eu faço decapitação, quando eu faço mudinha por folha. Mas, é aquele velho ditado que muita gente aqui desse meio das suculentas fala, que quem tem uma não tem nenhuma. Mas aí já entra no tópico do cultivo, porque é uma coisa que também varia muito de cultivo pra cultivo. Então, algumas suculentas pode ser que sejam super pequenas aqui, mas se você tem um cultivo totalmente diferente do meu, se você rega elas pra caramba, eu rego elas muito pouco, se você rega elas pra caramba, se você tem o costume de adubar diferente de mim, pode ser que elas cresçam mais, que elas se desenvolvam bem mais rápido, mas eu já me acostumei aí com o meu cultivo lento. Eu gosto também das minhas suculentas bem compactas e coloridas, o que é difícil, né, quando não bate tanto sol assim. Mas esse é um dos meus maiores desafios de cultivar suculentas num muro de uma casa que não bate tanto sol assim. Agora, né, coloquei alguns vasinhos no telhado, que muita gente me pergunta também se eu não fico com medo de subir no telhado, se não tem perigo de cair lá de cima. E, gente, não se preocupem, não é no telhado aqui de casa, né, essa parede que é da minha casa em si, que é super alto, deve ter uns 4, 5 metros, 6, 7 na parte mais alta da casa, ou até mais, né, tô chutando, mas as suculentas, as suculentas ficam nesse telhadinho aqui, que é mais baixo do que vocês imaginam, ó, aqui é onde as suculentas estão e aqui, ó, já é onde as suculentas ficam. É bem baixinho, porque esse aqui é o telhado da área de serviço aqui atrás, onde fica lavanderia, máquina de lavar, então, não é o telhado aqui de casa, é bem baixinho aqui, tem acho que 2 metros e pouco, e eu subo nessa escada de madeira. Quando vocês me veem nos vídeos, eu tô aqui apoiada na escada, mostrando aqui os vasinhos, ó, não fico em pé no telhado, não tô sentada aqui na borda do telhado, mas é bem baixinho mesmo, e essas suculentas, sim, estão tomando bem mais sol do que as suculentas ali de baixo, que ficam protegidas da chuva também, e tá sendo até mais um teste que eu tô fazendo aqui em relação ao meu cultivo de suculentas, e tem dado muito certo, ó, as suculentas estão bem bonitas, tomaram bastante chuva esses dias, e nenhuma fungou, nenhuma apodreceu, e olha só, eu sou baixinha, eu tenho 1,60m, mas, ó, levantando o braço, eu já consigo encostar aqui na madeira da telha, do telhado onde as suculentas ficam, e aqui tem muitas ripas, tem muitos caibros, então, não tem perigo do telhado arrebentar, não tem perigo dos vasinhos caírem, mas, só pra mostrar pra vocês, que é bem mais baixo do que vocês imaginam. Mas, voltando, né, pro tópico aí, cultivo, é uma coisa que muda muito também, né, de lugar pra lugar, então, pode ser que uma suculenta esteja de um jeito aqui comigo, e diferente aí no seu cultivo, na sua região principalmente, né, que também varia muito, mas, ó, tenho aqui de exemplo, a Equeveria Dusty Rose, essa daqui, tá ficando ali no corredor, não tá tomando tanto sol, ela tá plantada num substrato diferente dessas aqui, dessa cuia, tá, uma suculenta num único vasinho, essa é uma suculenta que eu não considero ela nem de pequeno porte, nem gigante, porque ela não fica bem pequenininha, que nem, ó, aqui, o Sedum Clavatum, que é uma suculenta que eu já considero de pequeno porte, ela, ele fica com essas rosetas pequenininhas assim, sabe, e quanto mais estressado, mais compacto ele fica, esse meu tá ficando lá em cima do telhado, assim como essa cuia de Dusty Rose, e aí voltando, essa daqui tá num substrato diferente dessa cuia, e num regime aí, né, de luminosidade diferente dessas mudinhas aqui, que estão super estressadas e coloridas, né, dá pra gente comparar a coloração de um vasinho pro outro, e aí, né, com certeza, essa muda aqui vai ficar muito maior do que essas aqui, mas, na minha opinião, não vai ficar tão bonita, tão colorida, tão compacta, quanto essas mudinhas aqui, então, como eu falei, é uma coisa que pode variar muito aí, né, também de cultivo pra cultivo. E aí, outro tópico também, né, é o preço, que varia muito suculenta pra suculenta, não existe, ah, é só suculenta gigante que é cara? Não, tem muita suculenta pequenininha, que é bem carinha também, mas é difícil competir com o preço de algumas gibifloras. A maioria das suculentas que eu tenho, foram, que eu compro aqui no Garden, vocês sempre veem o preço, né, que geralmente são mudinhas de R$2, R$3, R$5, os vasinhos número 9, mas a maioria das suculentas que eu comprei pela internet, elas vêm mais ou menos, um pouquinho menor que essa daqui, dependendo da suculenta também, né, mas tipo, mais ou menos desse tamanho, desse tamanho, varia a faixa de preço, mas geralmente eu pago R$20, R$25, R$35, dependendo da suculenta, então, sempre que eu fui pesquisar a suculenta pra comprar, eu achei muito, eu achava o preço muito diferente, né, dessas equiverias, dessas suculentas menores, com as gibifloras, por exemplo, né, que ano passado, principalmente, a gente via aí, de bifloras, né, suculentas grandonas, assim, de R$1.000, R$200, R$500, então, é bem diferente, né, de você comprar uma suculenta de R$300, uma gigante de R$300, e comprar uma suculenta, né, de R$30, geralmente eu compro, se a gente for perceber, né, principalmente quem costuma comprar suculentas pela internet, acho que percebeu que do ano passado pra cá, desvalorizou bastante o preço das suculentas, despencou, principalmente das gibifloras, né, algumas suculentas que a gente via, algumas gigantes, que a gente via ano passado aí, vendendo por R$500, eu já vi mudinhas aí de R$80, R$90, então, caiu bastante, mas então, o preço, né, além dos outros tópicos aí, como a preferência, o espaço, outra coisa que influenciou bastante, em eu ter mais suculentas menores, assim, além do fato de que, dificilmente eu compro uma matriz, uma suculenta grande, né, além das minhas suculentas serem de pequeno porte, que nem essa Lola decapitada aqui, dificilmente você até pode achar uma Lola grandona, 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 pra comprar, mas além de ser muito caro, eu acho mais difícil de adaptar uma suculenta grandona, assim, quando você compra pela internet, e sem falar no preço, né, geralmente eu compro suculentas vazio número 9, são suculentas menores, são mudinhas, mas bem mais barato, né, então eu dou preferência pelo preço, pra comprar mais variedades, né, pra comprar mais suculentas em uma caixinha. Ah, Sabrina, você só comprou suculenta vazio número 9 pela internet? Não, eu já comprei algumas suculentas como vazio número 11, e ela veio com tamanho de número 9, já comprei algumas suculentas como vazio número 9, e ela veio bem grande, como foi o caso dessa NIT, mas no geral eu compro suculentas no vazio número 9, e eu vi suculentas menores, né. Mas agora voltando às suculentas grandes, suculentas gigantes, eu tenho aqui algumas suculentas que ficam bem maiores do que as minhas equiverias, do que as minhas suculentas de pequeno porte, e ó, uma delas é o poltrona de sogra, cacto poltrona de sogra, equinopsis grusoni, o meu tá pequenininho, geralmente, né, os cactos demoram muito pra ficar grandões, mas, por exemplo, esse meu tá bem maior já do que quando eu comprei, faz aí uns, alguns meses, que eu comprei ele, mas, eu sei que é um cacto que ele pode ficar gigante, gigante, tem aí vários canais no YouTube mostrando poltronas de sogra bem grandes, e eu acho que fica a coisa mais linda. Aqui pertinho da minha cidade tem a Cactolândia, que eles têm um poltrona de sogra enorme, enorme, bota enorme nisso, um dia eu vou ir lá pra mostrar pra vocês, mas, esse é um exemplo de uma suculenta que eu tenho, que vai ficar grande um dia, não vai ser de um dia pro outro, né, hoje ele tá desse tamanho, amanhã vai tá enorme, não, mas, vai ficar grande um dia, assim como a maioria das suculentas que eu tenho aqui, que ficam maiores, né, e que não estão no momento, mas, ó, outra suculenta, é essa que veio como mal na loa, que tá meio feinha, eu vou plantar ela num vaso maior, e ela tava ficando no tempo, eu tirei esses dias que tava chovendo, mas essa é outra suculenta que fica bem grande, também não vai ser de um dia pro outro, mas ela fica gigante, e ela dá carúnculas, verrugas, que é outro ponto, que eu não achava bonito nas suculentas gigantes, nas de bifloras, mas, até eu ter a minha primeira suculenta com verrugas, que é a carúnculata, tá ali no corredor, eu já mostro pra vocês, mas aqui, ó, a gila, né, e a outra suculenta que fica grandona, fica enorme, tem várias pessoas aqui no YouTube, no Instagram, pela internet, você vê, né, várias gilas gigantes, mas essa é minha, nunca quis crescer, vamos ver se com essa mudinha que vai, ó, a afterglow, também é outra suculenta que fica bem grande, eu comprei a minha grande, ainda comprei ela numa cuia 21, mas essa aqui é a roseta dela, que eu quase perdi a minha afterglow, longa história, mas tá enraizando, e em breve, espero ver essa afterglow grandona de novo, mas, também não vai ser de hoje pra amanhã, ó, tenho aqui, dando um exemplo, né, de algumas suculentas que ficam maiores por aqui, Superboom, é outra suculenta que cresce bastante, a minha já esteve bem maior do que essa aqui, mas, eu tive muito problema de ácaro, no Superboom, e a minha que era enorme, e a coisa mais linda do mundo, ela definhou, mas depois do tratamento com a carecida, tá ficando bonitinha de novo, ó, aqui nas latinhas mesmo, tem uma suculenta, que fica maior ali no corredor mesmo, tem a mãe dessa daqui, que é a Echeveria Peach Bride, que eu sempre falo, né, que eu comprei como Peach Bride, mas algumas pessoas falam que é a Mellow Yellow, e, ó, essa é uma suculenta que fica maior, essa tá pequenininha, porque tá aqui, estressada, apontada numa latinha, mas a do corredor tá maior que essa daqui, mas acho que a maior suculenta que eu tenho, é a carancolata, ela tá ficando estranha, o miolo dela tá ficando pequeno, tô até pensando em decapitar, eu ganhei ela faz um tempo, ela tá bem diferente, de quando eu ganhei, olha o tamanho do caule, aí essa minha tava bem grande quando eu ganhei, mas se a gente for comparar, hoje em dia ela tá muito mais bonita, foi outra suculenta que tava sofrendo bastante com os ácaros, mas depois do tratamento com a carecida tem dado resultado, e, ó, eu falei que eu não gostava de suculentas com carúnculas, suculentas com verrugas, até eu ganhar ela, eu comecei a gostar demais de suculentas com verrugas, e achar super bonito, eu não consegui achar bonito, mas hoje em dia não tem como não achar, isso aqui é a coisa mais linda, eu não gosto nem de encostar nela, pra não manchar a pruína, mas, sério, e é claro, né, que fica bem maior que isso, mas a minha eu ganhei, tá com alguns meses, então acho que essa é a maior suculenta que eu tenho, acho que a Mauna Loa fica maior que ela, mas em questão de diâmetro, né, essa é a maior, ela tá perdendo algumas folhas, tá ficando mais compacta, mas é a suculenta com maior diâmetro por aqui, de tamanho, acho que continua sendo essa Crasslovato Oblico aqui, que tá enorme, lembram que eu podei ela inteira, então, ó, cheia de brotações, apesar de que eu pensei que eu fosse perder ela, mas ela tá se desenvolvendo bem, ó, tenho dela menorzinha, ó, que é a que eu tenho desde 2019, 2020, e aí essa daqui eu tenho há alguns meses também, tenho a Crasslovato Oblico Avarigata, que quem sabe fica grandona daquele jeito um dia, tenho por aqui, ó, várias Equiverias, essa é uma das maiores que eu tenho também, que até hoje eu não sei se é a Prolífera, a Gavóides Prolífera, se é a Frank Rhinose, mas, tenho, ó, Equiveria Crispate, Crispate Beauty, Crispate Beauty, Crispate Beauty, e Equiveria Lilacina, que são duas suculentas, que tem um crescimento bem lento, né, a Crispate é uma variação da Lilacina, sim, e as duas tem um crescimento bem lentinho, mas são duas suculentas que ficam grandes, sim, demora pra caramba, mas elas ficam bem grandes, tem um Instagram chamado Linsuculin, que ela tem, acho que, a maior Lilacina que eu já vi, e a maior Lola também, são muito lindas, mas as minhas são pequenas também, e tem também, gente, as suculentas que eu tenho por aqui, que elas não ficam gigantes, assim, no quesito diâmetro, né, não ficam gigantes, assim, de tamanho, elas têm um diâmetro pequenininho, a roseta pequenininha, mas são suculentas que enchem um vazinho, eu acho que isso daria até um vídeo, mas eu não vou nem prometer, porque vai que eu demoro pra gravar igual esse, mas eu vou mostrar uma, que faz tempo que não aparece aqui no canal, ó, quem lembra dessa latinha roxa, hein, faz tempo que não aparece por aqui, e, tcharam, ó, Graptopetalum MacDougallie, faz tempo que eu não faço manutenção nessa latinha, tá até pesada de tanta MacDougallie que tem aqui, mas essa é uma suculenta, que as maiores não são tão grandes assim, tão vendo, mas ela enche um vazinho, enche uma latinha, enche um arranjo, de uma cuia, não é uma suculenta que fica gigante, gigante, mas, toma de conta de um vazinho, olha que linda que tá essa daqui, eu tenho outra cuia, que também tá cheinha desse jeito, ó, eu acho que a latinha tá mais bonita, mas, ó, aqui é uma outra cuia de Graptopetalum MacDougallie, que tá até com hastes florais, ó, essas mais compridinhas são as flores dela, ainda não abriram, mas já é o que, o terceiro ano seguido que ela floresce por aqui, sempre nessa época de junho, julho, outro exemplo é a Echeveria Querencia, aqui, ó, tem a roseta bem pequenininha, em questão de diâmetro, né, ela não cresce muito, mas enche um vazinho, que é uma beleza, ó, essa aqui também tá com haste floral, então, tem até uma mudinha de Graptopetalum MacDougallie perdida aqui pro meio, e várias outras suculentas que eu tenho por aqui, né, como Mirinai, Mendonzai, Cedum Ouro, Rubro Chintum, e várias outras suculentas, o próprio Cedum Clavatum, né, que eu já mostrei aqui no começo do vídeo, e é uma suculenta que eu tô pensando em implantar numa cuia, pra ele ter realmente espaço aí pra espalhar e encher, mas também não é uma suculenta que fica aí com a roseta, né, enorme, mas acho que foi isso, então, já falei demais nesse vídeo, demorei pra gravar esse vídeo, né, mas falei pra caramba, só recapitulando, então, né, preferência, espaço, preço, cultivo, e tempo de cultivo, ou idade da planta, esses são os tópicos aí das minhas suculentas serem pequenas, ou por que que eu tenho suculentas pequenas, por que que as minhas suculentas são menores, acho que deu pra explicar tudo certinho aqui nesse vídeo, não vou falar aqui que eu nunca vou ter uma coleção de gigantes, que eu nunca vou ter vários e vários vasos de gibifloras, porque até ano passado eu falava que nunca ia ter suculenta com verruga, que era horrível, e vocês viram ali a minha carampulata, né, mas então acho que ficou explicado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aí se você prefere suculentas maiores, suculentas menores, equivérias pequenas e compactas, gibifloras grandonas, ou algum outro gênero de suculenta, comenta aqui que eu quero saber, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, esse foi o vídeo de hoje, e te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.